Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vaza a suposta formação do paredão de hoje e surpreende a todos. Como todos sabem, na madrugada deste domingo aconteceu mais uma festa do BBB22, que contou com o show de Lexa. O que podemos destacar é que Gustavo entregou todo o jogo de Arthur para a Laías. Ele falou na festa que o grupo de Arthur vão votar todos em Laías, e ele deu detalhes ainda ao dizer assim, Arthur, eu, Lucas, Nath e Thiago, vamos todos votar em Laías. Em uma conversa com Nath, Douglas disse que Arthur não é sua prioridade no jogo e que o ator não está no seu top 10, e que Nath está em seu top 6, E que Gustavo também está no seu top, só que no top 7. DG fez duras críticas a Arthur ao dizer assim, Se eu exponho minha opinião para você, você pode não concordar, mas vai entender. Não precisa discutir, brigar. E a segunda vez que eu vejo isso, gosto dele como pessoa, como estrategista, mas não sabe no meu jeito, o jeito que ele joga. Tem coisas dele falar de articular e quero botar no jogo e entender, mas tem outras que eu falo, calma aí. A participante já disse que vai dar o troco em Arthur. Ela disse que pretende colocar Thiago no paredão junto com Arthur, e ela disse assim com essas palavras. O Arthur não puxou a Bárbara para o paredão para ir com ele? Então, agora ele vai com o melhor amigo dele. Assim como ele puxou a minha amiga na hora que foi puxar alguém, agora ele vai com o amigo dele para o paredão. A formação do paredão vai ser assim. Arthur e Lucas, que já estão no paredão. A indicação DPA, que ele disse que vai indicar Lina. Porém, neste domingo, ele está indeciso e pensou em indicar Larissa. Arthur já disse que se ele for indicar Larissa, é para ele avisar que os votos combinados para irem em Larissa, eles escolhem outra pessoa e talvez seja Lina, com quem ele teve uma discussão na madrugada de hoje. Ou talvez vai ir. A participante Jade já fechou com o quarto ou hipótese de votarem todos em Tiago. Caso Douglas imunize ele, os votos serão direcionados a Douglas. A primeira suposta formação do paredão poderá ser assim. Lina, indicação do líder. Arthur, que já está no paredão por conta de ter sido o primeiro a deixar a prova. Lucas, também na mesma situação, que já está no paredão por ser o primeiro a deixar a prova. Larissa, a mais votada da casa. A segunda suposta formação do paredão também pode ser assim. Larissa, Arthur, Lucas e Laíos. A terceira suposta formação do paredão também pode ser assim. Lina, Arthur, Lucas e Tiago. E você, quem você acha que deve sair neste paredão se for desta forma? Quem deve sair esta semana?